. . . . . . . . . Esse gosto de martigar com toco. . 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 Ah, moleque Vagabundo Me dá Ah, perdeu o playboy Perdeu o playboy Perdeu o playboy Perdeu o playboy Pega o outro, mané Pega o outro Aqui, ó Vem Pega aqui Ah, mané Perdeu isso daí Aqui, ó Pega isso aqui Pega Aqui, ó Eu vou pegar isso da sua mão, não Sua boca, não Vem Você é vagabundo mesmo, né, rapaz? Você é pilantra, né? Ah Tá brincando de pica e pega, né? Tá brincando de pica e pega, né? Malandro Tá brincando de pica e pega, né? Vai Pega isso aqui Ah, playboy Perdeu Perdeu isso daqui É o que você mais gosta daqui Pega isso aqui Vai, vem, vem, vem Perdeu Pega, perdeu 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 Valeu galera, um abraço aí a todos Fiquem todos com Deus